Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha branca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude O bagulho é muito sério, deixa eu te falar Mistalho com um pote de ouro, tu não consegue comprar O bagulho é muito sério, então se liga aí, Pelé Você é fraco, meu parceiro, e você vai voltar de ré Porque sabe que você não é inteligente Seu R.I.A.P tá faltando flow Igual sua boca falta dente O bagulho é sério, deixa eu te explicar Não adianta pensar que tu tá no raão, o Gil e vir cantar Porque cê sabe que eu sou o seu caminho Namorão, pega o seu dente e sai de fim O bagulho é muito sério, o banquinho ele já atirou O bagulho é muito sério, na moral, deixa eu falar Você veio colorido pensando que vai ganhar Namorão, esse é meu proceder, isso aqui é batalha de MC Não é batalha de buquê Esse aqui é batalha de MC Aí, sua energia, vem Vem, vem, vem 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 que eu sou foda, eu tô chegando e vimando toda hora Saio de infinito pro meu dente, já sabe qual é Eu vou puxando sua ex e ela te pôr com o Pelé Se você sabe, eu vou puxando sua ex e ela te pôr com o Pelé Se você sabe, eu vou puxando sua ex e ela te pôr com o Pelé Se você sabe, eu vou puxando sua ex e ela te pôr com o Pelé Se você sabe, eu vou puxando seu nome Vai chegando o ventilado da pistola, tem só Se é uma novinha, se é uma moleque, matando o homem Chama todo bom e não pega o saco do Johnny Se eu vou puxar, não proceder Abaixa a mão, pô, nego drama, ele vai garantir você Não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser Não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser Meu não, a minha rebrada Não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser Conheço, como nada Não vai ser, eu sei que tu é ganho Eu não vou comprar freestyle com rap, essa porra eu conquistei Aí, já doi pra dizer Aí, já deu pra ver, já deu pra ver, meu irmão, aí, aí, se liga no papo que eu chego mandando, já deu pra ver, se fudiu, que o Johnny passa a cara preta na feipira, aí, vou ter que te explicar, meu parceiro, chego e vou gastando, olha só que eu tenho conselho, aí neguinho, eu sou o Maurício, ele faz assim, não me escovou o dente, ninguém tem nada a ver com isso, então se é gorda pra você menor, se eu vou botar na bagulha agora, moleque, é pior, olha só, neguinho, você é gay, na minha boca faz com dente, me diz uma coisa que eu não sei, meu irmão, aí, eu gosto clima, e na sua mente o dinheiro é tardado, solta a rima, meu irmão, você é gay, você é gay, eu chego e te mata aqui na rima, aqui, aí, na moral, neguinho, eu mando em mim, a rima é ambígua, você é mais demente do que eu tô dando pra mim da incêndia Você falou que você pegou milhares na levada, ela te deu beijo, me pegou beijo de língua, de boca fechada, ela te falou até meio isolada, por isso que eu te mato e você não entende nada, você falou da sua vacidade, falou que Johnny tem dente à peça e você tá faltando em detalhe, Mamãe é muito sério, não deixa eu te espingar, falou que eu tô com nada, eu sou obrigado a te gastar, porque você é o Pelé, você é o Samurai, por isso seu barco tá mais longe que sinal de Wi-Fi, mamãe é muito sério, você caô, você é próprio pra caralho, você não me ganhou, aê, na moral, na sua vacidade, guerra externa quer virar externa, foi interna e cortou metade, Mamãe é muito sério, eu sou inteligente, tô vendo você agora porque você não tem mente, você não adianta me falar que eu sou feio, porque cê sabe, mano, aqui não tem devaneu, porque cê sabe, tu se submeteu, nem falou da minha irmigã e você ainda é mais preto que eu. Entendeu? MC Johnny, a minha esquerda, MC Pelé, a minha direita, não sei quem é mais preto, tá ligado? Mas você tem que ver uma batalha. Barulho do... Eu sou mais preto que eles? Tá, é bom. Eu sou mesmo. Barulho do que gostou da rima do MC Johnny! Barulho do que gostou da rima do pistário do MC Pelé! Barulho do que preferiu a rima do pistário do MC Johnny! MC Johnny! MC Pelé! Barulho do terceiro round! Barulho do Perná Barulho do impedido! Barulho do premio do Perná Barulho do!!!! Barulho do amorifense. Du findou muito beber uma batalha? Nunca de inventarmos a palavra, você apoia. Então inventa uma novão in barra pra ver se me ganha. Bagulho é muito sério, deixa eu te explicar Não adianta ficar que nem cachorro de carro inteiro e balançar Porque o bagulho é inteligente Eu chego no cristal e dou um soco na sua mente Porque se liga, não tem pra ninguém Fores embalou, isso é correteta e valor você não tem Bagulho é muito sério, deixa eu te explicar, meu irmão Eu chego tranquilão e faço a improvisação Eu tô de panela, me matando aqui pra supar O pão puxar, o pão puxar, o pão puxar, ele brinca o tapatinho Bagulho é muito sério, o Johnny disse em meia Eu vou fazer você cheirar, porque eu vou cheirar a areia Porque o bagulho é sério, você não aguenta Você sabe mais do que o cristal é brabo e o Johnny te arrebenta Ai na moral, fala de gracinha, falou que pegou meia Você é muito viciado em pegar baba minha Eu não pego palma sua, neguinho, eu cumpro o clima Vota pouco, fique belo de novo da sua camisa E eu não sou cabuno, você ganha de mim Se eu dar o esplécio, pina, tu perco, tem ninguém de novo Ai, tu nega não sabe o que eu sou, eu mandando bagulho corrente Você mandou a rima que é minha, foi pouco diferente Sabia porque, eu sabia coer, vou tirar o show Mas hoje você cheira o dinheiro do MC Pelé Ó, vou ter que te ensinar Agressivo igual um beat, um soqueiro fez pra geossimilar Ai na moral, coisa de sacanagem, falou de mim Pior é, ele não manda uma mensagem Então, ai, eu cumpro o clima, não o dia Tô tipo, existe a prata, eu gosto de puta minha Mas na moral, sabe o que é O samurai, ele gosta de homem, não consegue mais uma mulher Você manda uma mensagem? Você manda uma mensagem? Você manda uma mensagem? Você manda uma mensagem? Depois tem um batalha ali, me canta ali, mano Carilho, quem gostou do terceiro round da rima do MC Jhonny? Carilho, quem preferiu no terceiro round a rima do MC Pelé? MC Pelé? MC Jhonny? Para confirmar, Jhonny? Pelé? Pelé classificado para a próxima fase Tchau Tchau